Meu nome é Ariel Moura Maia, atualmente eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação de Biologia Celular e Molecular da PUC do Rio Grande do Sul e eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto de BB que foi feito na Católica, na época que eu era graduando de farmácia na UNB, cujo título é Efeitos de Diferentes Concentrações de Glicose sobre a Viabilidade e Proliferação de Salas-Tronco-Mesenquimais Humanas. Bom, para dar um contexto sobre o tema que foi estudado nesse projeto, a diabetes é uma doença metabólica cuja prevalência foi crescendo muito, especialmente nos últimos anos. Em 2017 foi feito um estudo que estimou que 9,3% da população mundial era cometida pela doença naquela época e esse número só vem crescendo. A incompreensão da complexa patologia dessa doença e suas comorbidades representa um desafio no manejo de pacientes com diabetes e novos avanços e novas descobertas que estão sendo feitas de uma mente, por exemplo, descobriu que células-tronco-mesenquimais isoladas de pacientes diabéticos têm seu funcionamento alterado. E isso leva a algumas perguntas, como por exemplo, qual seria o efeito da hiperglicemia nessas células-tronco e se talvez elas pudessem ter uma participação no quadro geral da diabetes. E por causa dessas perguntas foi feito esse estudo, cujo objetivo foi estabelecer um protocolo de cultura e tratamento de células-tronco-mesenquimais com diferentes concentrações de glicose e avaliar possíveis mudanças em suas propriedades. Como metodologia, as células-tronco foram coletadas e isoladas a partir de gorduras de paciente humano e foram cultivadas em meio próprio, chamado alfamem, em diferentes concentrações de glicose. Uma concentração de glicose considerada norma glicêmica, que é a de 5 mmol, e duas hiperglicêmicas, que é a de 12 e 24 mmol. E depois desse cultivo, então, as células foram contadas para avaliar a taxa de proliferação e foi feito um ensaio de viabilidade de MTT entre 24 e 144 horas de cultivo. O primeiro resultado observado foi que não houve diferença significativa no tempo de duplicação das células na fase log de crescimento, entre 48 e 96 horas de cultivo. Estendendo esse cultivo para 144 horas, no entanto, foi observado que a taxa de proliferação das células cultivadas nas conjeções de 5,5 e de 12 mmol caíram, enquanto a curva na condição de 24 mmol se manteve constante. Porém, ao contrário do que foi visto no slide anterior, onde condições hiperglicêmicas de cultivo pareceram favorecer o crescimento celular, após 120 horas de cultivo, as células cultivadas em condições hiperglicêmicas apresentaram uma viabilidade de 16,5% menor quando comparadas ao controle cultivado em 5 mmol de glicose. Resumindo, então, os resultados, não foi observado efeito significativo na viabilidade ou na taxa de proliferação dos cultivos hiperglicêmicos em tempos menores do que 72 horas, mas foi observado que, depois de 5 dias de cultivo, a taxa de proliferação foi maior nas células cultivadas em meio hiperglicêmico, enquanto a viabilidade foi reduzida quando comparada ao controle. Esses resultados são interessantes porque corroboram muito com a literatura observada. Num primeiro momento, uma célula que tem muita glicemia disponível tem a sua taxa de proliferação favorecida, mas, no longo prazo, assim como é observado na diabetes, essa hiperglicemia constante começa a afetar a atividade celular dela, reduzindo a viabilidade. De qualquer forma, novos experimentos têm que ser realizados para reproduzir os resultados em replicatas biológicas, além de explorar o estado tanto da senescência celular quanto na capacidade modulatória das células, a fim de aprofundar o estudo das alterações causadas pela hiperglicemia in vitro. Por último, eu queria agradecer a Universidade Católica de Brasília, a Universidade de Brasília, a FAPDF, o CNPq e a todos os colegas que colaboraram com esse trabalho. E quem tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida ou simplesmente quiser conversar sobre o trabalho, pode deixar seu comentário aqui embaixo ou entrar em contato comigo pelo e-mail que está aí na tela. Obrigado!